Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Antes de começar esse vídeo, a gente vai jogar com a ratola aqui Eu quero mostrar um tiktok que eu fiquei Eu não tenho palavras, sério E assim, se eu ver alguém defendendo o que eu vou mostrar agora pra vocês A gente vai sair na porrada, tipo literal Luta corporal mesmo, assim, sem regras e tal Isso apareceu na minha For You, eu fiquei tipo Mano, não é possível Olha essa Scar Não pegou nenhuma barra Eu não consigo assistir isso e tipo assim, ficar normal, tá ligado? Ver um sentimento assim de ódio, de querer bater nas pessoas O cara não deixa a mira da Scar fechar, ele quer o quê? Não pegou nenhuma, nenhuma barra Esse cara tá brincando, velho, tá brincando Não é possível que ele tá falando sério Os caras destruíram a Scar, mano Não existe a possibilidade de não ter pego nenhum tiro aí Mas tudo bem, ó, pra me acalmar Só vamos ver mais um tiktok que eu gosto e a gente vai jogar Eu adoro esse cara, ó Eu queria ser ele, mano O cara tá seduzindo a menina Numa live do tiktok, olha isso Mano, eu não consigo, velho Isso é muito bom Mano, as pessoas ficariam assustadas Se elas soubessem quantas vezes por dia eu assisto esse vídeo Eu acho muito incrível Mas é isso, mano Hoje eu vou jogar com essa mina aqui Que ela vira um rato Não sei se vocês já viram Eu vi um cara no Twitter falando Derek, você não fez um vídeo com a mina que vira um rato? Pois é, estou fazendo agora Eu sei, eu demorei, devia ter feito antes Mas, né, antes tarde do que nunca Vou dar uma nota pra vocês aqui no final do vídeo E vamos ver se a gente consegue acertar bala com a Scar Mas antes disso tudo, ó Já deixa o seu gostei Porque essa rata tem piercing e gravata, entendeu? É perfeita Minha rata favorita Code Derekito na loja se você for comprar qualquer coisa, velho Me ajuda muito, ó Y e Derekito, sabe? É nóis Te amo E vamos lá Tentar jogar com a Scar Jogar com a ratola E é nóis Ó, tô com uma Scar aqui, vamos ver Ah, Derek, mas, ó É, tiro até que estão pegando, né? Mais ou menos Eu demorei pra fazer vídeo com essa skin Porque eu lembro que aconteceu alguma coisa na minha vida Tipo, ela saiu no Halloween Ela saiu em alguma coisa, não foi? Eu lembro que, tipo, tinha muita coisa acontecendo dentro do jogo Fora do jogo E aí eu só, tipo, não consegui gravar, sabe? Que bom que ela voltou pra loja E, mano, tem pessoas muito loucas aqui Uh Aham Martelo eu gosto Sai fora Scar Tô escorregando E, assim, já matamos duas pessoas E acho que todo mundo quer... Não, não quer o lixo Mas deixa eu fazer o lixo, ó Pra ser tóxico A graça dessa skin é virar o rato, né? Ó, do nada surge um rabo E ela vira um rato Ok Isso aqui, por acaso, tá mais rápido pra fazer? Tipo, assim, demora ainda Mas eu acho que demora menos E, ó, valeu a pena pegar uma shotgun Ah... Eu vou levar a Scar Pô, depois de eu ter falado tanto da Scar Não tem como eu não jogar com ela Só que essa aqui é azul, né? Acho que vai pegar uns tiros Eu gosto tanto de cair em laboratório Só que, né? É muito afastado Aí, tipo, não acha ninguém Mas, assim, quer um lugar bem bonitinho é E vamos pegar uma caçada Eu quero doideira Eita Perão, perão, perão Gente, na motoca Vamos Scar Eita Cara, pegou umas balas, viu? Dá pra ir Ó Meu Deus Meu Deus Uou Eu sou um monstro Parei Parei total, velho Ó Mano Nossa, esse cara tomou muito E ele nem entendeu como Aí Gente Espera Espera Ó, cachorro diferenciado Calma aí Deixa eu só me rilar rapidão Ok Mano, o cara tá Uh Você pode Ok Ok Muita gente Muito lugar Muitas pessoas Ó Você Não parece muito real Eu ia ficar variando entre os estilos Mas eu acho que todo mundo quer ver o rato, né? O rato é bem mais legal Ai Ai, ai, ai Ó o cara voando aqui Eu Mano Eu não consigo entender esse paraquedas Ó Mas Olha a Scar Vocês já viram a palhaçada que é essa arma, né? Ah não, Derek Deixa a mira fechar, mano Para, vai Para, vai Vou ficar bravo o cara ali Isso Isso Mano, eu tô num lugar ruim Pera Nossa, ele tem martelo também Pera Ó ele Aham Aham Uh Scar Eu nunca mais vou falar mal de você Ó Tá zoando Tá zoando Por favor Pera Pera Isso Foi lindo Foi lindo Uhum Pera aí Eu preciso recarregar minhas coisas Achei mais um martelo Isso é muito um sinal, viu? Aí usa martelo Tem outro martelo Aí usa esse É muita coisa Aí o cara tá ali Pera, pera, pera Peguei shield Ai Mano, tem Tem dois botes tretando aqui Só tô tomando Mano, tem um baú aqui Quer ver? Que vai vir shieldinho Eu vou ficar bravo Vou ficar bem bravo Eu sabia que isso ia rolar Mano, esses botes Tipo Eu Só vou ficar olhando mesmo Pera aí Aqui vem healing também, não vem? Vem Claro que vem Tô levando tiro Mas eu não sei se é dos botes Se é de gente ali em cima Se é... Não tô entendendo Tem um cara ali Ele não tá... Ele... Ele tá bom Ok Aí eu pego isso Uhum Sorre Vai, 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 vai Meu Deus Cara Eu ia falar corre Eu falei sorre Tô em choque Cês viram, hein? A Scar deixou um pouco na mão Tem gente, ó Esse cara... Pera Vamos, Scar 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 do céu Isso aí Isso aí Isso aí Isso, pode vir Vem Mas como que tem uma pessoa ali atrás? Não faz sentido isso Tem um cara O que que tá acontecendo? O quê? O quê? O quê? O quê? Tá acontecendo? Não A Storm Socorro Total As pessoas estão malucas Nada faz sentido aqui Toma o shield, toma o shield Pera, deixa eu nadar pra cá Deixa eu vir As pessoas estão perdendo a noção O jogo tá muito rápido Por favor, tem que ter um kit aqui Por favor Zinhozinhozinho Tem nem ba... Aqui, aqui vai vir coisa boa Eu amo esse jogo muito Esse rato merece a vitória Ai Tô preso Rato perfeito Tem uma pessoa ali em cima Ó Ó Isso que é fechar a mira, né? É Aham Tá, eu decidi andar Eu tenho que andar Tem mais sete pessoas vivas, velho Tem muita gente aqui Nossa, que su... Que coisa ali... Eu tô apaixonado Que mulher perfeita Na moral Uou Eu tô muito apaixonado Ela deu exatamente o que eu precisava Mano, que surpresa encontrar ela aqui Eu nunca tinha falado com ela Que mulher perfeita Pera Eita, nós Calma aí Calma aí Ó, tô num lugarzinho bem bom aqui, viu? Tem uma pessoa ali Tem muita gente estran... Uou Você vai ter que sair daí, viu? Cabeção Cadê o cara? Ele... Olha ele ali Eita Mano, esse pardal aqui Sai, pardal Quebrei Pior que eu vou ter que andar também, né? Olha lá Olha lá Não consigo... Hum... Que babá Velho Eu fiz isso Eu desesperei Eu acho que nem era tão necessário Já meter uma dessas, tá ligado? Mas... Uou Uou Calma aí Tem... Mano, isso é uma pessoa? Eu acho que tem uma pessoa aqui embaixo Mano, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Que canalha, tá ligado? Muito bobão Ah não, não é canalha não É uma menina Chama Nicole Você foi mal, Nicole? Você tá certa, mano Eu que sou um bobão, entendeu? O cara tá ali Tem gente ali também Tem gente em muito lugar Na real, só tem mais duas pessoas O cara fechou pro cara ali Mas espera, tá de boa Ó, tá de boa Porque eu voo Ah, e o cara aqui? Espera Espera aí Se bem que o cara tá aqui em cima Tem gente atrás Ferrou Deixa eu ser tóxico aqui Não, eu não... Ah não Tá Vamos terminar a partida assim A gente já viu bastante o rato, né? Eu queria fazer isso aqui, ó Ser tóxico Hum... Pessoas ali Nossa, o outro tá aqui embaixo Mano, eu posso... Ó, pera aí O cara tá bem aqui Olha só Uou Foi lindo Nossa Bom demais Cara Mata o maluco ali, ó Isso, roubou minha kill Parabéns Não dá pra subir aqui, né? Não dá Nossa, que babaca Pera Usa Uou Não vai dar Não vai dar Isso deu errado Ah não, eu quero me transformar no rato Não dá Cara, cara, cara Você tomar iniciativa no final das partidas É muito perigoso, tá ligado? E o cara roubou minha kill ainda E quase ganhou Nossa, mas foi da hora, mano É por isso que eu amo esse joguinho, ó Tela de carregamento bonita Tudo muito bom E, cara Eu vou ter que dar nota 9 pra esses aqui Eu adorei Melhor rato do jogo Disparado Valeu, gente Vamos tentar bater 7 mil likes nesse vídeo Sério, deixa o seu gostei Me segue no Instagram, no TikTok E no Twitter Tô postando bastante coisa lá É tudo arroba Derek E se você for comprar alguma coisa da loja aqui Ou mesmo se não for comprar nada Ó, o code Derekito Me ajuda muito, muito, muito Ó, YI Derekito, sabe? Te amo Beijo E é nóis Nos vemos amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti